Um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a área Nas tuas palavras, o que você fala, como você fala, do jeito que você fala Você não fala, né? Porque tem gente em técnico de palavras Mas tem gente em técnico de provisão Você só precisa de uma expressão de amor Vezinha, meus amores, no breu do quarto da Amada Esse lente tá suja? Claridade! Claridade! Passei rapidinho pra dar bom dia enquanto eu pego meu caderno Porque agora nossa vida tá assim, por enquanto Enquanto eu tô pegando minhas coisas, minhas canetas, minhas cadernos, minha água, meu café Vamos sentar na mesinha e começar nossa aulinha deliciosa Gente, seguinte, vou estudar Tá bom? Bom dia, hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne, né? Madazinha lembrando Acabei, comecei o meu dia, aliás, maravilhosamente ouvindo homilias do Padre Braulio Um, 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 pá, na sobriedade, né? Aquele que, um dos, né? Que falam assim, aquilo que a gente precisa ouvir de verdade Não é só mãozinha na cabeça Ai, não fica triste não Que Jesus é misericórdia hoje Ai, não entendi, entendi Continua assim do jeito que você tá Ah, não! Isso aí, gente, não é fé católica não, tá? Cria vergonha na cara, uns tapas na cara De vez em quando é muito bom Porque, sim, Deus castiga aquele que eles amam E hoje eu acordei o dia Simplesmente ouvindo tudo Pela boca de, né? Padres e sacerdotes Tudo aquilo que eu disse no vídeo de ontem Pra confirmar Porque eu, como a merda que eu sou Vestindo a minha carapuça merdística Que é isso que eu sou, gente Não, não vale nada, não Não sou nada, não, gente Sabe? Eu fico insegura Mesmo falando as coisas que eu falo Eu fico, gente, será que eu não exagerei? Será que, né? E eu sempre peço pro Senhor me corrigir Senhor, se não for isso Me mostra pra eu me fazer melhor Pra eu não fazer de jeito nenhum Pra eu calar minha boca E Ele sempre me traz as respostas Sempre, né? Por quê? Mas por quê? Porque eu busco Porque eu tô ali, né? Pedindo Ele falou que a gente pedia A gente recebe Então eu tô ali pedindo Ai, meu Deus, me ajuda Ai, meu Deus, me ajuda Então é isso Tô muito feliz Muito obrigada, meu Deus Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus Dia da gente comungar Em desagrava O Sagrado Coração de Jesus Né? Confessada Graças a Deus Se você ainda pode fazer Vai, faça Amanhã do Imaculado Coração de Maria E agora a Madá vai estudar Olha a espinha que tá nascendo Na ponta do meu nariz Já bati a unha Já machucou Pode estudar, gente Beijo Quem é que tá virando a louca Do papel higiênico Do rolinho do papel higiênico Né, gente? Pra fazer berçário Vocês acreditam que eu peguei Julguem-me, né? Eu peguei rolinho de papel higiênico No banho da igreja Ai, que nojento Madá nojento nada, gente É só jogar um alquinho depois E nem precisa também É o rolo Né? Não é o papel higiênico usado Isso aqui serve pra fazer As mudinhas, né? Pode ser com semente Ou pode ser com Com a semente Ou com estaquinha Ou com o raminho Né? Com o bebezinho ainda Antes de passar no vaso Fica mais fácil pra cuidar Pra você observar E eu tô catando Pedindo pra todo mundo Chuva, delícia Ai, que delícia Que diazinho gostoso, gente Eu não sei o que eu faço agora Vou começar a fazer meu papá Que na verdade Eu vou tirar um feijão aqui Pra descongelar Porque o feijão Eu vou precisar Fazer novinho Refogar, né? Tá acolhado ali E arroz Eu acho que tem bastante arroz Tem abobrinha de ontem Que eu fiz Vou cortar um tomate E fazer ovo Hoje é dia de comer ovo Nessa casa E é isso Eu não sei o que eu vou fazer agora não Tá bom? Depois eu chamo vocês Eu tô chocada Do quanto meus filhos Estão crescendo Chocadíssima O que que acontece? Eu... Vocês se lembram Que eu comprei a calça social Pro Daniel Tá focando aí, gente Pro Daniel Porque ele vai ser coroinha Na igreja E eu comprei lá no Mercado Livre Uma calça social Que ela vem assim Né? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui Ela vem inteira Só com essa barrinha aqui Né? Finalizada Que aí a gente mede A altura da criança E faz a bainha Do tamanho que precisa Quando eu comprei Tem o que? Tem uns três meses no máximo Que eu comprei essa calça É... Quando eu comprei a calça E ele experimentou A calça estava enorme Que eu... Ainda bem que eu não fiz a bainha na hora Que eu comprei a calça Tava aí até hoje Né? A investidura dele Vai ser domingo agora Aí eu... Ontem, 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 ontem Eu falei pra ele vestir Pra gente medir direitinho Pra eu fazer a bainha dela Gente, vocês acreditam Que não vai precisar Fazer bainha? E outra Aqui na cintura Tava caindo Que ia precisar Ou fazer um Negocinho aqui, né? Dar um jeitinho aqui Uma apertadinha Ou colocar um cinto É... Se quiser colocar um cinto Pra chegar mais pra cima Na cintura Pode até usar Mas não que a calça Esteja caindo Não tá mais caindo Gente, o menino Tá espichando É... A gente tava separando Coisa pra doação Esses dias Eu até falei com vocês, né? Dando faxina nos guarda-roupas A gente sempre faz isso Umas duas vezes por ano É bom, né, gente? Ficar guardando coisa Que a gente não usa E que serve pras pessoas É... E sempre que eu tô vendo Alguma coisa Que eu não tô usando mais Às vezes tem coisa Que eu não uso todo dia Mas que eu uso Então não é que eu não use, né? Mas tem coisa Que realmente Não... Não uso Ou então usava Eu não uso mais Mas que seja uma coisa Que a outra pessoa Possa usar também, né? Se não presta Joga fora Gente, se não presta Uma coisa pra você Não dê pra outra pessoa Joga fora Tá bom? Amar e próximo Como a ti mesmo Então eu falo disso Tanto nesse meu processo De conversão mesmo De buscar fazer a vontade de Deus Às vezes eu tinha Um monte de vestido Que eu usava Vestido não Como que foi de usar o vestido? Mas de roupa Que era imodesta, né? E de repente eu vou trocar O meu guarda-roupa Eu vou trocando aos poucos Porque ninguém tem dinheiro Eu, né? Pra comprar um guarda-roupa novo Devagarzinho Que a gente vai mudando Comprando a sainha O vestidinho A roupinha mais modesta A gente vai aprendendo Deus vai mudando a gente Porque não é fácil não É tudo um processo, né? Aí aquelas roupas Que a gente não usa mais Você junta e dá Pra outra pessoa A blusinha de alcinha A mini saia Não, gente Taca fogo Tá bom? Padre Braulio Tava falando isso hoje Taca fogo Porque não serve Não serve Aquele objeto Na tua casa Que não é muito bom Aquela planta Que não faz muito bem Né? Joga fora Taca fogo Não vai dar Aí uma pessoa te pede Ah, me dá Você não vai querer Dá pra mim Que eu quero Que eu gosto Não, a gente é responsável Também pelo outro Eu falei disso No vídeo de ontem Somos responsáveis Pela salvação do outro também Eu quero ir pro céu Quero, mas eu não quero ir sozinha Porque Jesus não morreu Só por mim Jesus morreu Por essa cambada toda Então Eu quero pra mim o céu E eu quero levar Todo mundo comigo Então eu não vou dar O que não presta pra mim Pra outra pessoa Né? Então joga fora O que não presta Joga fora Agora aquilo Que dá pra outro usar Que vai cobrir o frio Né? Que vai vestir os luz Que vai alimentar o faminto Lembra? É A gente tem que fazer Né? Então é isso Sapatinho No pé Que não seja furado Né? Às vezes não tá novo Às vezes tá com a manchinha Porque que nem eu dou Eu dou pra minha madrinha Eu já falei pra vocês, né? Ou eu dou na igreja Ou eu dou pra minha madrinha Minha madrinha ainda tá naquele mesmo Grupo Que a minha mãe era Eu lembro, gente De eu pequenininha Saio distribuindo pão Nas casas dos 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 É Como é que eu vou dizer? Dos pobres, né? Tinha as famílias Assistidas por esse grupo Dos vicentinos, né? Não existe só aqui É Então a minha mãe Combinou com Na esquina da minha casa Tinha uma panificadora Aí minha mãe pediu Os pães que sobrassem Daquele dia Pra no outro dia Ela pegar os pães dormidos, né? Perguntou se eles podiam doar E aí ela conseguiu E aí todo dia de manhã Minha mãe ia lá na padaria Pegava às vezes um sacão Assim de pão dormido Pão de doce Rosca Que não tava vencido Mas já tava ali Né? Não tava fresco Mas não tava vencido Aí minha mãe Distribuía Aí levava pra casa Aí ela distribuía Nas sacolinhas, né? E aí saía Eu e ela Nas famílias Distribuindo Né? E é muito bom Aí no Natal Tinha as novenas de Natal Aí montavam a cesta Com roupa Com comida E escolhiam uma família Pra doar aquilo, né? Ah, é muito legal, gente É muito legal, né? Muito bom Então, infelizmente A gente não pode Se encontrar, né? Todas nós Não podemos A gente pode fazer Vamos tentar um dia Fazer um Meet Né? Porque, tipo assim Fazer um ao vivo No YouTube Só vocês me veem Eu queria também Ver vocês A carinha de vocês Fazer um tipo Aquele que os meninos Faziam na aula Nessa pandemia No Google Meet Tipo uma reunião Aí eu vejo todo mundo Aí todo mundo Pode falar Participar também Que tal? Coloca aqui embaixo Lá vem a madalha E as ideias dela Gente, naquele esquema Com respeito Não dá pra briga não Não é pra brigar Não é? Tá bom? Para assunto católico Para assunto sim Lega pra gente Acrescentar mais Na fé Na vida do outro Coisa boa Coisa legal Quem topa Coloca aqui embaixo Pra mim Por favor Gente Quem realmente Esteja Veio essa ideia Agora na minha cabeça Aí tipo Vai Manda um link Pra vocês E vocês entram A gente faz Uma reuniãozinha Né? É... Outra coisa É a novena de Natal Vamos nos preparar Pro Natal? Né? É muito bom Natal Ah, vamos comprar roupinha Nova pra família Vamos fazer uma ceia E reunir a família Vamos ao shopping Ver a decoração de Natal Ai, vou levar meu filho Pra ver o papai noel Mas a gente vai levar o filho Pra igreja A gente vai fazer Uma confissão sincera A gente vai fazer Uma novena de Natal A gente vai realmente Esperar o menino Jesus Vamos preparar a nossa casa A nossa casa Principalmente essa aqui A nossa alma Né? Pra receber o menino Jesus A gente geralmente Faz faxina Do fim de ano Revira tudo Eu não vou fazer Essa faxina não Esse ano não Mas eu tô de olho Numas coisinhas Que eu tô precisando Arrumar Essas faxininhas Assim mesmo E Até porque eu não consigo Dar faxina de um dia só Na casa inteira Né? Tem que ser assim Meio picado Mas essa preparação Uma das minhas Como é que fala? Quando eu me confessei Anteontem Como é que Como é que é Aquilo que o padre Dá pra gente fazer A minha Penitência Para A minha confissão Este mês Foi muito linda Eu achei muito lindo Foi fazer a novena de natal Porque dentro da novena de natal A gente realmente Tá ali esperando o Cristo A gente tá se preparando Dentro daquelas leituras Dentro de todas Aquelas reflexões Para receber o Cristo Eu vou fazer sozinha Né? Porque eu não tenho como Fazer Juntar Reunir pessoas Até mesmo Eu podia reunir As meninas da internet Que tão afim Fazer Marcar um horário Todo dia Mas eu tenho Essa questão De nem todo dia Eu posso estar Naquele mesmo horário Naquele lugar Então tem essa dificuldade Então eu prefiro fazer As coisas gravadas E mandar pra vocês Né? Assistirem depois Mas eu vou fazer Nem que seja só eu Né? Eu vou comprar o livrinho Lá na igreja Ano passado Eu fiz através do Do Pocket Texto Sempre tem Lindo No canal do Pocket Texto Sempre é muito lindo Como padre Esqueci o nome dele Padre de lá Lindo Aí vai montando O presep Ah é lindo Gente é lindo Nosso menino Jesus O Deus que se encarnou Né? Que se fez gente Tão Tão gente como a gente Né? Em tudo igual a gente Menos no pecado Pra nos salvar Ai que lindo Uma coisa eu pretendo Trazer pra vocês Que eu sei que vai deixar Muita gente assim Nossa Eu não sabia disso Neste mês ainda É Ou aqui ou lá no Labora Bora rezar Enfim Falei que não ia falar Muito Já tô aqui falando Demais Eu vou ver as horas Eu vou ler um pouquinho Da minha bíblia Até a hora do meu almoço Não tem muita coisa Pra fazer hoje No meu almoço Então tá bom Tô esperando meus vazinhos Chegarem Gente Acho que tá demorando Tá demorando Que eu comprei tudo junto Aqueles chegaram Na semana passada Não foi E os outros ainda não Beijo Deixa eu guardar Meus 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 Bebezinhos aqui E Meus bebezinhos Não Meus porta bebezinhos Né? De planta E Jogar aqui Depois eu guardo E vou ler um pouquinho Gente Vou fazer um ovinho aqui Não Meleteira Mas vai ser só o ovinho mesmo Não vou fazer omelete não Passei só um pouquinho De margarina Sabe? E vou jogar um salzinho Podia ser óleo também Acho que Mas acho que não vai grudar não Esse Ante Às vezes eu falo Antiderrapante Deixa eu pegar o sal Às vezes esse Antiaderente aí Ele gruda um pouquinho Mas é porque É uma massa mais mole Acho que esse aqui não vai Não vai grudar não Porque as minhas frigideiras Gente Que eram ótimas Eu comprei lá no Extra Baratinho Acho que 20 reais Cada uma Eram ótimas Mas elas até duraram Bastante Elas já não prestam mais Assim pra fazer ovo A gente usa pra fazer mexidão A coisa que dá pra mexer Mas pra o ovo inteirinho Assim não tá rolando mais não Tá grudando tudo E eu gosto do ovo assim Mais inteirinho Cuidado Cuidado Aí O resto do meu papai Já tá pronto O que eu tive que fazer Fiz um purê de batata Que o Daniel pediu Rapidão também Cozei no microondas Tem um restinho aqui De frango de ontem Bem restinho mesmo Mas dá pra só duas pessoas Que comem carne Pra comer E aí Pra mim Ovinho Mas sempre que eu como ovo As outras pessoas também querem Já ouvi Ele tá com o poder de Caco O poder dele tá com Gente Vamos aproveitar Baldo estragado Quebrado Pra fazer vaso de planta Já mostrei Os rolinhos de papel higiênico Hoje pra vocês Agora A gente Junta a genialidade Do Marido Olha lá Ele tentou serrar Com a serrinha Mas esse plástico Já tá bem ressecado Principalmente nessa parte de cima Aí tava quebrando Aí assim Usando essa ferramenta Super tecnológica A gente consegue Né E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estamos emираc por aí da minha sexta semana já. Tchau. Coreração de Jesus. E amanhã. Dia do desagravo ao imaculado coração de Maria. Estou bem feliz por estar aí na minha sexta semana já. Faltam só três, né, pra completar a devoção Mas mesmo assim, depois de completar Eu quero continuar Indo nas, né, fazendo a comunhão E a confissão Nessa data Em Desagravo ao sagrado coração do meu Jesus Que tanto é agravado Com tanta desobediência Com tanta loucura, com tanto desrespeito Enfim É isso, de vaso novo Fiquem com Deus, Ave Maria pra Amadá Beijo, 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 tchau, tchau Fica a dica, gente, tem vaso, lata, tem tudo aí Então dá um jeito em tudo Não joga fora não Claro que é legal comprar vaso também Eu tô louca pra que os meus cheguem, né Bonitinho assim, mas não tem ideia que fica feio não Imagina uma coisa bem bonita plantada Aqui lá no chão, assim Ó, é bem grande Ficou um espaço bem bom aqui pra plantar Ele fica com essas marcas assim Contra a luz, ó Mas do outro lado nem dá pra perceber Quando a gente colocar em terra Vai tampar essa passagem de luz, né Aí ele vai ficar Só assim Muito legal Obrigada, meu Deus, por essa ideia Gente, fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau 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 Tchau